Vejo um vindo aqui na minha frente, um direita, tem 63 quase morrer, meu deus tomei um peitinho aqui de deserto, não tem nem da onde, o cara ta de deserto e de luneta Puxei em mim, todo mundo, nossa senhora, que merda que eu fiz, é, deu merda, esquerda, cuidado esquerda, o baque esquerdo vindo, quiser avançar nele, em cima, dei 90 nele, 90, o baque é um tiro viado, matei o baque, Só o luca Porra, mata Puxei que eu passei, passei Ah, ele me matou, ruxou, 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 ruxou da cruz Um tiro da cruz, um tiro Um tiro da cruz, um tiro Derrubei, derrubei o da cruz Eu tenho mais um Calma em mim Ah, ele também, porra Um tiro Um tiro Ah tá, então vamos, então vamos ganhar isso aí Ele deu um tiro, ele deu um tiro, ele deu um tiro Ele deu um tiro Tá voltando Bata ele dentro, ô luca Calma, calma Que isso, cara Cora Ele deu umsem surto Subiu, subiu em mim, subiu em mim, tem em cima aqui Tem um, um em baixo dele, base dele, base dele Terrubei o da cruz na direita Baixo, baixo, embaixo, embaixo, tá marcando aqui Tá no túnel, tá no túnel Tá marcando aqui Cuidado, cuidado, só rio Marca da esquerda aí, vou pegar da direita aqui Direita, direita Direita, vem, vem Caralho Nessa distância, irmão Eu dei uns peitinhos neles, cara Caralho, ele é muito rápido Caralho, tenta parar mais a mira Parar de jogar gelo Ele tá tentando healar, Vianna Eita, 18, 18 Ele vai russar, ele não vai rilar, ele vai russar Caralho, inimigo, viado Tropa do regue tira Vai russar na lenda Não, não, não Deitei um, deitei um Vai pegar bolado Vem cá, Mithin Vem cá, Mithin Vem cá, Mithin Caralho O que eu fiz? Foi mal o time Tá com 100 de vida Boa, boa Eu vivo Tô parando virar pro Dante Ah, ele daí tá vivo Direita aqui comigo, da cruz Ah, milhões, milhões Derrubei um aqui Tá marcado Não, tá não Tá marcado, tá marcado Tá marcado, esse caralho Tá com esse caralho Vem cá, peraí, vem cá, peraí Meu Deus, é alguém mesmo E ela? Ela pediu, mas disse que não chegou E agora pediu de novo Todo mundo aqui, todo mundo aqui Caralho, meu tropa 1 Da cruz na direita Caralho Já foi, já foi, já foi Tá vindo dois aqui pra engolir Tá vindo dois, dois, dois Tô voltando ali Já ajuda, já ajuda Derrubei um Meca, o baque tá na cerca Tu derrubou o da cerca? Derrubou o da minha boca Derrubou o da minha boca Derrubou o Luca Só o da cruz Minuto, minuto Vai, vai, vai Matei Matei Fui eu que matei, pô Morri, morri, morri LD, tá atrás O bagulho lá vendo Muito capa nele No LD É, um capinho Ah não First floor Finalzinha Cheio Cheio Ah, cara, tô trocando com quatro Cara, tu me ajuda Que que é isso? Vou procurar o da cruz de Luca Relaxa Marquei Tá salvando o baquei? Não, já tem mais aí Tô marcando o cês Tá, tá sendo direito, esquerdo Tá, tá sendo direito, esquerdo Tá, tá sendo direito, esquerdo Sai bem, pessoal Tô marcando Só tem um aí, um recurso Só tem um aí Cadê aqui? Bebeu o Luca Boa Só tem o da cruz agora Vocês três Raja o G Vai, mito Vem cá Caralho Caralho, massa E tu dentro do bagulho Caralho, tem um em cima, diabo Tu me encosta Deitei de cima Deitei de cima Da coisa Tem um, outro Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro Beca, peguei 70 nesse aqui Finalzinha Raja, raja, raja Ai, ai Morri Deitei de escape no outro Deitei Salva, salva, salva Boa Podia dar aquela matadinha nele De azul, de azul Deitei Deitei de trás da casa É da cruz Tem um celeiro e outro esquerdo Corri Meu Deus do céu Sem kit Decapa Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Deitei também Toma Isso não funcionou Não, não, não Toma Dá pra tentar bugar uma beira dele e deitar ele Dá mesmo Deitar de rambão Esquerda comigo aqui, o Luca Luca aqui comigo Russo, russo, russo Deitei um, deitei um Vem, vem, vem Eu vou morrer pra ele Vou tentar te ajudar se tu voltar Vou tentar te ajudar se tu voltar Morrida aqui Peguei Caralho Lindo, 3v3 Caralho Caralho Perda, joga junto Ai, ai Russo em mim, russo em mim Russo em mim, russo em mim Caralho Eu tô sozinha, mas ele era um V1 Verde Bota o back Vem, vem, tru Vem, tru Joga comigo, tru Vem Quebra o back Quebra o back Capa nele, tru Botando o back Mais um back Vai querer salvar o back Não, foi do nele Outro back Vetei ele Sateu dentro, sateu dentro Vou quebrar o gel Vou quebrar o gel O Dante fez a movimentação Agora que brilha A movimentação também Se pudeu Aqui na verdade O que tem que fazer já é nós Não, é eles É eles Ai Vai no jogo dele Seu golfe Voltaram tudo Meio, meio Meio tem um LD aqui LD voltou Correndo Dante no costem É dois aqui Dois aqui Dois aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voltando tudo O mito O mito O mito O mito LD tomou capa O mito Mito, mito Mito, mito Falca no mito Falca no mito Falca no mito Falca no mito Falca o mito Aqui, tá aqui Dante já deu volta a costa Salvando tu Salvando tu Salvando Tem outro Tem outro comigo Calmou, calmou Eu acho que ele tá pra esquerda Onde ele tá? Capa, capa, capa nele Capa nele Bota aqui em mim Bota Vambora Ah, tô aqui Vem arrambou Cuidado pro lado Já porra Ela lá, mano Vou flanquear a esquerda Vou pegar a esquerda Baca vim na esquerda Mano 3x3 aí Vendo Tô recuando já Já recuei Já LD aqui, baque LD aqui, baque Boa Caralho, pininho LD Mito, mito, causa Mito, causa Ruxou em tu, baque Garagem Ruxou em tu Fica tonto, Nunga Ah, morrer atrás da parede Fui piado Caralho Caralho Boa, Lucas, já comi 2x3, 2x3, 2x3 Lucas, já tem dois na casa avançada Já tem dois na casa avançada Relaxa Tem visão de nenhum deles Nem eu Tô sem gel ainda nessa porra Faz gelo pra avançar aqui Os dois, os dois, os dois Vem, vem, vem Avança aqui, LD Aqui, ó Avança aqui Avança no meio Avança no meio Avança no meio Os dois, os dois Os dois Boa Tuzinho tá meado Tuzinho tá meado Eu dei uma bala de 12 Segura, segura Boa Caralho Bora, caralho Passou ninguém esquerdo Eu acho, eu acho Não é certeza Meio, vou descer um Deitei um, deitei um Vamos embora Avança aqui Tô grudado em tudo Make-up em um Dois presos aí, dois presos aí Mais um direita, mais um direita Quebra tudo Tomei costa, costa, costa Deitei um Caraca Só tem um, tu Tá salvando, tá salvando Tu consegue me salvar Consegue me salvar Caralho Morri Vou tacar, você quer dizer Ah mano, meu Deus do céu Pra que eu ia abrir ainda First blood Vai vim Vou cuidar a cruz lá, mano DT Ai, isso aqui Doveu, doveu Dá pra ganhar uma hora Avançando Amor, calma Vai querer clicar Salva o Luca, salva o Luca, salva o Luca Travou, me buguei, me buguei Ah mano Um tiro, um tiro Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, confia Minha calma Porra, porra Caralho Aí, esse gel ferrou tudo Eu já o deles Pulei Eu pulei, cara Muito bem de um Mito, roxoto, mito roxoto Mito, roxoto, muito roxoto Puxou, roxoto, roxoto Tem que morrer, tem Tem um filho do Kossa, mano Enguisse aqui, enguisse aqui, velho Bora, bora Aqui DT1 Capa no outro Vou salvar Aja dele, Kitor Kossa, meio, 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 Kossa DT1 Aqui, vem, vem, vem Ruxa no mim, ruxa no mim aqui Confia, Mike Tá salvando aqui, Tuzinho Tá salvando Atrás da coisa Não salvou, não salvou Um tiro Puxa Puxa, meio Ah, eu to meio Kappa Vou deixar em mim, mano Tô morto, será? Puxa, tu tá aqui de golpe Deitei, deitei Finalista, né, Lê? Dá cruz, dá cruz Muito peito, muito peito, velho Muito peito Ele tá um tiro, mano Tem capa que tá aqui Boa, boa Boa Deu escapa no Tua, manda Deu um pulo Deu escapa nessa Tu, nessa casa Quer pé, quer pé, velho? Não, não A casa aqui, na casa A casa aqui 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 A casa L A casa L A casa L LDC LDC Direita, esquerda, na esquerda Aí Tem dois capa nele Bora, desce, bora, desce, velho Faz o ô pra trás e vem Faz o ô pra trás e vem Tomei costa Tem dois capa nele, maquete, vai ter o Bac Só pintado o QQ Ah, tranquilo, Bac, não consigo passar Detei Detei Dei cinco capa no LD Dois de baixo Dois de baixo Dois de baixo Caralho, não me deu com o LD aí, parado Dá um tiro Caralho, demiei Dá um tiro? É, entra no ciro Pega o cidão, pega o cidão O Dutch vai subir Vai subir aí também, velho Ele foi pra esquerda Amei o cara Meu Deus Deu um Bac lá embaixo Deu um tiro Deu a Bera Cruz Deu um capa no Bac 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 Na USP também Muito bem No Bac Caralho, eu ia pegar, velho Na USP Marquei o Q Quarta de esquerda, velho O CKLDzinho tá aí Caralho Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Tá voltando Voltou Pra dar cerca esse pato Não Garagem Garagem, garagem, garagem Que isso Puxou a esquerda Tá, meu Deus É só esperar pra tirar, cara Cerca, cerca Caralho E aí, caralho Milhões Deu dois capas nele já Dentro da Cruz Bora, foi 3, 3, 3 1, 2, 3, subiu Subiu, 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 subiu Ah, tomei na direita Tomado Falinho Tá no meio Mano, gasto Calma, calma Calma, calma Tem muito peguei um Caralho, rushou, mano Back, back Não morre, back Rushou todo mundo Boa, mais um, mais um back Achei do back, troca Boa, Mito Mata ele, Mito Boa, Mito Mito, tá amassando Tá amassando Tá amassando Gira o merdão, viado Não tá rirando 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 Pua, ali do caralho Luka, muito meado, Dante Tá com marcado Ah, tá salvando Tá salvando aqui o Tuto Caralho Deu bem Deu meu louco Caralho, criança Miserável Jogou muito Tá aqui, tá aqui Só tô vindo para o espaço Não sei onde tá Tá comigo, tá comigo Ele tá no meio do gel aí Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Meu corpo Marcado Marcado Clique-me em Dante Abê-maria Caralho